Quem passa pela BR-116 em Ipatinga, aliás em Inhapim, desculpa, 116, eu tô falando da 116, Inhapim é o outro lado, né Lavonier? Já notou uma diferença, a instalação de uma praça de pedágio no trecho Misericórdia. Eu tô falando uma alegria danada aqui, achei que era coisa boa. A expectativa dos condutores é que a iniciativa possa trazer benefícios não só para a rodovia, mas também para toda a região. Balança a praça do pedágio aí. O projeto de concessão do trecho da BR-116 em Minas Gerais prevê a instalação de sete praças de pedágio entre Leopoldina, na zona da Mata Mineira, e Governador Valadares, no leste do estado. A primeira intervenção da concessionária foi o recapiamento asfáltico e instalação de bases de apoio ao usuário da via em alguns trechos. Uma das praças que está sendo construída é aqui no município de Inhapim. As obras começaram há cerca de 30 dias e tem previsão para terminarem em setembro deste ano. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o valor da tarifa será calculado de acordo com o trecho percorrido. Em maio de 2022, o grupo Eco Rodovias venceu o leilão da concessão à iniciativa privada do sistema rodoviário Rio de Janeiro-Governador Valadares, formada por trechos das BR-116, 465 e 493. Os investimentos com despesas referentes a custos operacionais, conjunto de seguros e garantias que a empresa deve realizar ao longo de 30 anos de concessão, somam mais de 11 bilhões de reais. Hélio é caminhoneiro há 40 anos. Ele sempre passa pela BR-116, no leste de Minas, e disse que já é possível ver as mudanças. Essa obra aí é ótima para nós, porque vai ter uma estrada melhor, bem sinalizada, então eu estou adorando essa estrada aqui. Segundo o Programa de Exploração da Rodovia, as principais melhorias incluem 309 quilômetros de obras de duplicação, 245 quilômetros de faixas adicionais, 61 de vias marginais, 65 passarelas e 68 passagens de fauna. Já em relação ao financiamento das melhorias para rodovias serão os pedágios. Os motoristas que trafegam pelo trecho dizem não se importarem pagar o pedágio para que possam trafegar com mais tranquilidade. Toda segurança aqui é bem-vinda, né? Porque nós precisamos de segurança, porque está só aumentando o número de carros, né? Para a gente aqui está sendo muito bom, né? Porque uma BR hoje não tem muito buraco, uma BR mais fácil acesso e bom para a gente e para todo mundo que passa aqui, né? Pagar não vai ser o problema não, né? Eu creio que não, pelo preço que vai ser, a gente choviu, eu acho que vai ser uma melhoria e um valor assim. É sensível para todo mundo. Eu não tenho nada contra, não. Eu acho bom pagar o pedágio, porque as estradas são boas e evitam acidentes, buracos, né? Então eu concordo com o pedágio. É polêmico, né? Muita gente não gosta, né? Eu particularmente viajei muito tempo na região de São Paulo, onde morei, né? É 040 ali, quando ia de fora também para São Paulo. Não tem nada contra o pedágio, porque a manutenção na rodovia é lá em cima, meu amigo. Deu um buraco, que no outro dia você passa e não tem esse buraco mais. Sem contar o suporte, né? Teve algum problema com o carro, o socorro é na hora, né? Ah, mas fazer o que? A gente tem que pagar, ué. É.